Eu me dei todo pra você E alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei por que não quis me ouvir E ignorou o meu sentimento Tento entender o que te fiz Dizem que cê sabe, Rony, dizem que cê sabe Quero saber Aonde foi que eu errei Se te ama demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você me tinha em suas mãos Duvido Que você não vai se arrepender Eu duvido Alguém amar o meu amor em você Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar o meu amor em você Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes É que eu não gosto quando você me matou Voa logo, 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 voa atrás de outra pessoa Não é assim, gente Fica isso com a gente Porque passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Mas essa música oferece o próprio Gabigol Hoje o nosso dia foi muito lindo É que só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Longe ou do outro nada a ver Quem me conhece sabe que eu e quem me conhece Quem me conhece sabe que eu sou todo seu É verdade Quem me conhece Quem me conhece sabe que eu e a metade é você Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Obrigado Obrigado Eu vou Assumir meu erro quando estava errado E perder você foi um aprendizado Já virei a página das nossas brigas Mas você me vê como causa perdida Seu corpo é um sinal fechado E agora é um pra cada lado E o silêncio fala mais Parecemos todos em paz Se for sinal de despedida Vai lá resolver a sua vida Vai doer Vai doer mas é melhor Eu aceito Vai embora Me dê as costas Amores são feitos pra somar Se não vale a pena é melhor parar Vai embora Vai embora Melhor cair fora Se outro consegue te fazer feliz E te completar como eu nunca fiz Vá com Deus Já virei a página das nossas brigas Mas você me vê como causa perdida Teu corpo é um sinal fechado E agora é um pra cada lado E o silêncio fala mais Parecemos todos em paz Se for sinal de despedida Se for sinal de despedida Resolve a sua vida Mas é melhor Eu aceito Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Amores são feitos pra somar Se não vale a pena é melhor parar Vai embora Vai embora Melhor cair fora Vai embora Se outro consegue te fazer feliz E te completar como eu nunca fiz E te completar como eu nunca fiz E te completar como eu nunca fiz Vá com Deus Vá com Deus Se elogiar Vai embora Vai embora Me dê as costas Amores são feitos pra somar Se não vale a pena é melhor parar Vai embora Vai embora Melhor cair fora Vai embora Se outro consegue te fazer feliz E te completar como eu nunca fiz Vá com Deus 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 Me culpar é fácil Me fazer de vilão É tão simples julgar Vá com Deus Quem errou não foi Vá com Deus 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 Me dá prazer com o mundo Vá com Deus 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 Não preciso de grana Muito menos de outra mulher Tudo que sonhei nessa vida Pode crer você Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Tudo que sonhei nessa vida Pode crer você Vá com Deus Vá com Deus A mulher que me liga A mulher que me liga A pessoa que me liga A pessoa que me dá prazer Como ninguém E me conhece E me conhece mais do que eu mesmo Eu não vou me cuidar Outro alguém que escuta os meus problemas Sem fingir Enquanto que triste não segue me fazer sorrir Eu tenho o dom de me amar Canta comigo Com você do meu lado A mulher que me liga Não precisa de grana Muito menos de outra mulher Tudo que sonhei nessa vida Pode crer você Com você A mulher que me liga A mulher que me liga A mulher que me liga Com você A mulher que me liga Não vou precisar de perder Pra valorizar